Esse vídeo foi gravado por um morador e mostra o momento em que a cobra gigante passa numa região de brejo. Olha o tamanho da bicha, levar ela para um lugar mais seguro. Gente, lembrando que o bichinho está no lugar dele, hein? Acho que ele ia comer um trem ali. Ali, está parecendo que a barriga dela está cheia ali, né? Seja durante o dia ou a noite, as cobras gigantes estão assustando os moradores. Aqui, a cobra tinha acabado de atravessar a rua do bairro. As sucuris foram vistas em Leopoldo de Bulhões, a 55 quilômetros de Goiânia. O lago da cidade está vazio. Quase ninguém quer vir aqui. Segundo os moradores, é no lago que as cobras estão morando. Você está preocupado? Sim, demais. Por conta que eu tenho um filho de dois aninhos, né? A gente nem tem uma privacidade de ficar deixando ele brincando aqui, porque é muito perigoso. Nós estamos chegando aqui agora na chácara do seu Chico, que fica a mais ou menos 100 metros de onde essas cobras foram vistas pela última vez. Inclusive, se a gente mostrar ali, tem muito material que fica dentro dessas casas que é utilizado aqui na criação. Segundo o seu Chico, elas não vieram aqui para dentro ainda, mas já pegaram, inclusive, galinhas e outros animais aqui na região. Seu Chico, o senhor viu a última cobra quando? Ela estava tomando sol ali, esquentando sol, dormindo cedo. E aí, tem um policial aí, foi pegar o rabo dela para pôr no saco. Ela afundou no barro e sumiu. Não viu mais, não. Tá preocupada? Muito, né? Porque aqui tem criança, tem pessoa de idade, né? Aí, na hora que acabar a comida delas lá embaixo, as galinhas, como diz, né? E aí, pode pegar pessoas, né? Agora, o interessante é que o seu Chico foi em um outro brejo, que fica a uns 50 metros daqui. Lá, o senhor encontrou filhotes. É, a gente está limpando o rei d'água para correr, não pode ficar entupido. Aí, tem os filhotes dentro do barro, e esses somos no barro, né? Os filhotes dela. Esses filhotes eram mais ou menos que tamanho? Mais ou menos desse tamanho, sim, ó. Tem, talvez, uns 50 centímetros, vamos mostrar ali, mais ou menos que tamanho? Desse tamanho, uns dois palmos. Uns oito palmos? Dois palmos, os filhotes dela. E a preocupação de vocês também é com as crianças que vão para a escola e voltam todos os dias, né? É, a preocupação é que as crianças, né? Que é muito perigoso, porque depois que ela enrola, acabou, né? A criança. E, inclusive, eu tenho uma netinha aqui de dois anos que eu não deixei liberar lá de jeito nenhum. Tanto medo, né? A gente pede socorro, né? Para poder dar um jeito de tirar essa daqui, né? Porque a gente está correndo risco de vida. A gente vê uma, de repente passa, vê outra, e as pessoas vêm para cá, reúne, fala que é bonito, é não sei o quê, mas a gente fica apavorado. Esse homem tentou capturar a cobra, mas não conseguiu. Eu vim, mas o seu Chico, até esse ponto aqui, onde, segundo eles, essa cobra teria sido vista. Nós temos aqui, olha, duas manilhas, que são grandes, e é aqui que sai a água de uma represa que fica acima. Seu Chico, você já chegou a ver a cobra saindo dessa manilha e vindo aqui para essa região que fica próximo da casa do senhor? É, vi ela saindo aí e a gente fica com medo. E ela toma a sola aí, depois que ela toma a sola bastante, ela volta e entra dentro da água e soma. E eu acredito que ela está dentro da represa. Esse aqui também foi um dos pontos onde essa cobra foi vista. Você acredita que tenha mais de uma cobra ou é uma única cobra que aparece por aqui? Ah, tem mais, não é só uma não. Tem mais. Nós já vimos vários aí e não é só uma não. Essa daí é a maior, né? O que nós vimos antes é mais pequena um pouco. O Corpo de Bombeiros orienta a população a não se aproximar das cobras. Enquanto as cobras ficam soltas, ninguém tem coragem de entrar no meio da mata. Nem o Brian, de dois aninhos. Eu perguntei aqui, como é que é o seu nome? Brian. Brian, Brian, conta para mim, você tem coragem de entrar lá no mato? Eu não. De jeito nenhum, né? Eu não. Eu não. Eu não.